E quando você tem hoje uma classe política que infelizmente ao longo dos últimos anos ela tem um desgaste muito grande por conta de muitas vezes alguns desses políticos eles terminam fazendo promessas vazias, prometendo que vai mudar a vida das pessoas e efetivamente não acontece. Quando muitas vezes o gestor que é eleito prefeito, que é eleito num caso ele abandona a cidade durante três anos e meio e aparece nos últimos meses, nos últimos dias para dizer que vai mudar a cidade, para dizer que vai fazer intervenções e isso faz com que a população fique desacreditada. Mas eu tenho um passado muito tranquilo, muito limpo.